As artes colocam diante de nós todos os caminhos do mundo, os que vivemos e os que sonhamos. E o artista é o guia que nos leva a percorrer esses caminhos que sozinhos talvez nunca os encontrássemos. O nosso convidado de hoje é um ator dos mais admirados e talentosos das nossas artes cênicas. Temos o prazer de receber Fábio Assunção. Fábio Assunção, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui no Persona. A honra é minha, eu amo esse programa e estou muito feliz de estar aqui. Poxa, felizes estamos nós. Agradeço o convite e vamos lá. Vamos embora. Fábio, pelo que a gente sabe, seu interesse pela arte começou bem cedo e a sua primeira paixão foi a música. Você chegou a estudar piano quando era criança? Influência de alguém da família? Como é que foi? Não, é engraçado, eu tinha uma vizinha, eu morava ali na Rua Pelotas, na Vila Mariana, e aí eu chegava no meu prédio assim, eu ficava ouvindo um piano ao longe assim. Que idade? Ah, eu tinha oito, nove anos. E aí um dia o piano estava alto assim, eu falei para minha mãe, entrei com meu pai e com minha mãe no elevador, eu falei, que piano é esse? E aí eles me levaram, era na esquina assim, a gente foi lá, tocou a campainha, veio a Dona Ivone, que era uma senhora, e não, porque o nosso filho quer saber do piano e tal, ela falou, não, eu dou aula de piano. E aí eu comecei a ter aula de piano com ela, assim. E ali eu acho que essa relação com a arte começou. Comecei a fazer aula de piano, depois eu fiz canto, depois eu fiz coral, depois eu fui para a guitarra, violão, e aí eu tive uma banda. Você compunha também, Fábio? Olha, eu compunha, e por isso que ela foi um fracasso. Porque... Não, eu escrevia letras, assim, procurando por ti, já que eu não te acho, venha até aqui. Tipo, coisas maravilhosas. Gera guitarra, é, mas assim, o meu instrumento mesmo que eu gosto é piano. E toca ainda? Eu toco do meu jeito, assim, eu não tenho repertório. Se você fala para mim, pô, toca aí, eu não sou um cara que... Mas eu vou, sabe, encontrando sons e vou passeando entre as escalas, eu vou descobrindo. É um lugar que eu encontro com a música, eu ouço música o tempo todo, durmo com música. Mas aí nessa época eu fui fazer ali no Centro Cultural Vergueiro, eu fui fazer uma pesquisa de escola. E aí aconteceu uma coisa linda, assim, porque eu tinha curso de teatro para iniciantes, né? Aí eu, de curiosidade, fui lá, fui dar uma olhada, tal, não sei o quê, e eu fiz a minha matrícula. E aí, no primeiro dia, pô, todo mundo se beijando, se abraçando, eu falei, cara, eu descobri o afeto do teatro. Isso foi o que mais te atraiu? É, eu falei, cara, eu quero ficar com essa galera aqui, entendeu? Quero participar disso. E, de fato, assim, eram várias turmas, não sei, eu acho que tinham 200, 300 pessoas que fizeram a inscrição. E, no final, ficou um grupo pequeno, assim, que também não fez sucesso, mas me encantou completamente. E, em paralelo, eu fui seguindo a escola, acabei o terceiro colegial e cheguei a fazer comunicação social na faculdade, por seis meses, aqui em São Paulo, na Fian. Mas sempre com o levão do teatro, o amador ali, em paralelo? Sempre. E, depois de seis meses na faculdade, eu falei, não, realmente, que eu quero fazer teatro. Fui para a Fundação das Artes, de São Caetano, e ali eu fiz o meu curso profissionalizante. Eu lembro que, para entrar, tinha que ter 18 anos. E faltavam 10 dias para eu fazer 18 anos. Então, eu lembro que foi bem nessa época, assim. Quer dizer, você ainda era adolescente, não tinha completado ainda 18 anos. Quando você estreou A Bruxinha, que era boa, foi essa a sua primeira peça? Não, eu fiz o Beijo no Asfalto. Beijo no Asfalto. Mais amador. Barrela, né, você fez? Barrela, Prínio Marcos. Mas, assim, estudando, né? Então, era um... E como é que você se sentiu nessas primeiras experiências como ator, vamos dizer assim? Não, Barrela foi muito engraçado, porque eu já queria fazer laboratório. Muito forte. É, eu fazia o garoto, então eu já queria fazer laboratório. Aí eu fui numa delegacia na Rua Aurora. Imagina um moleque chegando lá e falando, pô, eu queria ver a cela, eu queria ver o... Aí eu disse, como assim, né? Aí eu lembro que chegou um cara, ele já levou um tapa, eu falei, que isso, cara? Já me deu uma adrenalina, assim. E... Enfim, eu... Eu sempre tive essa coisa de mergulho, assim, sabe? Então, se eu vou fazer, não importa se é amador ou se é... Mas é a coisa de realmente entrar nessa viagem da obra que você está fazendo e da personagem que você está fazendo. Eu acho que o barato de atuar é exatamente você conhecer outras formas de vida. Teve o Estrelas na Janela também, nessa fase? Teve. Teve, exatamente nessa fase, que foi a primeira vez que eu subi num palco, assim, com plateia. Apesar de que a plateia era só as nossas famílias, né? Mas era... É, foi a primeira vez, assim. Tipo, coxia, terceiro sinal. E eu, tipo... O ritual todo. É, que foi uma direção do Cocote. Cocote. Aquele grupo de teatro do Centro Cultural, que era capitaneado, assim, pela Zezé Bueno. A gente também fazia apresentações na Praça Benedito Calixto. Então, pegava o final de semana ali, tinha um palquinho, a gente fazia umas coisas. Então, essa foi a minha... O meu... A minha passagem da música, a minha curta passagem pela música. E foi aí que começou o teatro. Bom, você mencionou, né? Que chegou a fazer faculdade de comunicação social e abandonou o curso e foi pra Fundação das Artes. Então, a gente preparou um quadro pra você, olha só. Ai, meu Deus. Criada em 1968, com o objetivo de se tornar um polo cultural na cidade de São Caetano do Sul, a Fundação das Artes se tornou uma importante instituição de ensino e pesquisas, oferecendo cursos técnicos e livres nas áreas de artes visuais, dança, música e teatro, com foco na formação e na produção artística. Além dos inúmeros cursos, a instituição também mantém grupos estáveis em todas essas áreas, além de promover exposições de artes plásticas. E por suas salas de aula, passaram artistas renomados, como o nosso ator convidado de hoje, Fábio Assunção. Fábio tinha apenas 19 anos quando saiu da escola para conquistar o grande público e dezenas de prêmios por seus trabalhos nas telinhas, telonas e palcos do país. Legal ver você ali com 19 anos. Preciso ter esse vídeo. Pelo amor de Deus, eu nunca vi isso. A gente ia te perguntar exatamente isso. Que lembranças você tem? Você tomou um susto ali. É, não, eu tenho as lembranças, assim, da turma e da gente pegando ônibus para voltar para casa, porque eu pegava quatro condições para ir e duas para voltar. Ah, não. Então, eu pegava a metrô Ana Rosa ali até a luz, da luz eu pegava um trem e depois um ônibus até a fundação. Então, tinha uma turma que ia e voltava comigo. Então, essas conversas, assim, eu tive uma professora, que é a Lídia Zózimo, que também foi muito marcante para mim. O Dressler, que era um professor de voz, que ele falava teatro é voz, voz e voz. Mas eu não tinha essa lembrança específica, assim, de apresentação. Mas foi um período maravilhoso, assim. Na hora de você fazer a personagem, você tem lá o seu momento, é até bem, às vezes, né? Bem sofrido, assim, é difícil começar um trabalho e não saber direito como é que esse personagem se move, né? Como é que ele se mexe, como é que ele fala. E eu sou muito crítico também. Aí eu fico, será que é por aí e tal? E... Aí, sei lá, já tem uns anos que eu descobri que não tem personagem errado, né? O personagem é o jeito que você faz. Aí eu me libertei um pouco da minha crítica e tento buscar uma coisa crível nas personagens, mas também eu ficava muito assim, mas será que é assim que ele anda? Claro que é. A gente deu depoimentos aí, aliás, um depoimento, não, dois depoimentos. Duas pessoas que se acompanharam nesse comecinho de carreira do teatro, vamos dizer assim. Oi, Fábio. Zezé Bueno, aqui de Barcelona. Lembrando nossas aventuras teatrais no Centro Cultural São Paulo. E você, sempre comprometido e determinado com seus objetivos. Sou o Jalas Ulisses e vim aqui falar um pouquinho do Fábio Assunção quando ele esteve lá na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. É impressionante como o Fábio era acolhedor, né? O Fábio Assunção tem isso. Ele tem alma de 20 anos. Isso não vai largar nunca. Ele pode ter 100 anos, mas essa alma de 20 anos não vai largar ele. Ele se fortaleceu como ser humano, como artista, de teatro, grande diretor, de televisão, de cinema, né? Ele mostrou ao mundo que ele tinha força e sempre teve. E parabéns por retornar à faculdade, que também era um dos seus sonhos. E eu fico muito feliz de estar aqui para celebrar com ele e vocês esse momento lindo. Um beijão. Ah, e se você passear por aqui, vamos tomar um café, ok? A Zezé, acabei de falar dela e o de Aulas. Incrível. Incrível. É bem desse momento. Saudade deles e... Com a Zezé, justamente, a gente ia para a Praça Bendito Calixto e... E o de Aulas era colega lá na Fundação. Incrível. Figuras bem marcantes na minha vida. Aí, aí aparece a tal oportunidade para você fazer um teste na Globo. Como é que isso aconteceu? Como é que surgiu essa oportunidade? Ah, então, eu fui ver uma peça que a Brifioca atuava. E ela conversou comigo. Ela falou... Você já pensou em fazer dramaturgia e tal? Nessa época, acho que a Brifioca, inclusive, era uma caçadora de talentos para a Globo, não é isso? Ela ficava ali na Globo da Marechal Deodoro. É. E aí eu falei... Vamos... Quero fazer, sim. Ela falou... Não, então, vai lá na Globo da Marechal. Pega um texto que você vai para o Rio fazer um teste. E aí eu lembro que eu peguei o texto, fui para o Rio, fiz o teste, voltei. E uma semana depois, o Paulo Biratão me ligou, dizendo que eu tinha passado no teste. E aí eu fui para o Rio, e aí, enfim, acabei fechando o meu primeiro contrato. Mas abri é que fez essa... Essa... Essa ligação sua. É. E como é que foi o teste? Você saiu achando que estava tudo bem? Vai dar certo? Mais mal do que bem, entendeu? Eu falei, putz, acho que... Não sei, acho que eu não estava à vontade. E, de fato, eu não estava à vontade. Porque a televisão também é um processo diferente, né? É. Aí já tem duas câmeras, né? Acho que o teste tinha duas câmeras. Aí é uma dinâmica, assim, que eu não... Mas... Como as coisas acontecem, né? Ali que começou... Pô, eu lembro que depois de um mês e meio desse teste, eu já estava gravando com o Lima Duarte, com uma galera, assim, que eu via de casa. Eu falei, cara... E é, assim... E é aquela coisa também da coragem do ator, né? De chegar e falar... Bom, eu não... Não manjo muito disso daqui, nunca fiz televisão, mas eu vou, entendeu? Eu vou e vou com tudo, assim, e... E a gente tem uma mensagem da sua grande parceira aí, nessa novela. Olha só. Ai, meu Deus. Fábio Assunção. Fábio Assunção fez comigo a sua primeira novela, Meu Bem, Meu Mal. Ele tinha uns 19 anos, se eu não estou enganada. Bem novinho. Assim, um pouquinho inseguro, um pouquinho tímido. E ele emprestou essas características para o seu personagem, que era um rapaz de família muito rica, muito poderosa e tal, mas ele era filho de uma mãe dominadora. E ele também era um rapaz um pouco inseguro, um pouco tímido. E ele fez um sucesso estúpido, imediatamente. Uma coisa, assim, gigantesca. E eu lembro do assombro dele com o sucesso que ele fez. Ele não estava pensando nisso, ele não estava esperando por isso. Ele chegou ali para fazer o seu trabalho. E foi aquela avalanche, uma coisa, uma torrente de paixão por ele. A gente gravava as cenas lá no Belenzi. Eu lembro que tinha que fazer cordão de isolamento para ele poder se locomover, porque as pessoas rasgavam a roupa dele, queriam levar um pedaço dele para casa. E ele, eu lembro da carinha dele, aquele olhão azul espantado olhando para mim, por que as pessoas fazem isso, Lu? E eu falei, por que as pessoas estão loucas com você? Está todo mundo querendo te levar para casa. E eu atribuo isso não só um carisma danado que ele tem, mas a honestidade do trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que ele mantém. Ele mantém essa honestidade a cada trabalho que ele faz. Ele vem construindo uma belíssima trajetória de ator. E eu fico muito feliz em poder ter feito parte lá no comecinho dessa trajetória. E manda um beijo enorme para o Fábio, te desejando ainda mais sucesso, se é que isso é possível. Nossa, obrigado. Eu amo muito a Luciana. A Lu é... Ela foi uma parceira maravilhosa, porque... De fato, a gente tinha essas conversas e eu... Então, ela sempre me passava muita segurança, assim, sabe? Isso conta muito quando você está começando. Claro. Né? De você ter os seus colegas ali... Sentir um apoio, né? É. E a Lu foi a minha parceiraça, né? Bom, a partir daí você se torna um dos atores mais requisitados aí da televisão. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. Voltamos já com o Fábio Assunção. De volta com a Persona. Vamos continuar a nossa conversa com o Fábio Assunção. E a gente já abre esse bloco com mais um depoimento, Fábio. Fábio, querido, quantos encontros, não é? Claro que eu não sei se você se lembra da minha participação no Mão Mal, onde você fazia o Marco Antônio, mas eu já estava lá escrevendo para você. E depois os Maias, onde você fez o inesquecível Carlos Eduardo da Maia, naquela minissérie que é uma verdadeira obra-prima. A obra-prima realmente é mesmo e é notável. E depois a gente voltou a se reencontrar em Dalver e Velto, onde você fez Verivelto Martins. Um grande sambista, uma pessoa, um homem importante na época, um homem importante para a música brasileira, para a música popular brasileira, e que viveu uma história conturbada com a mãe dos filhos dele, digamos assim. Ele teve outros depois, como você sabe, melhor do que eu, sendo o próprio Erivelto. E depois, muitos anos depois, nós nos reencontramos no teatro, você se lembra? Quando você fez o Expresso do Pôr do Sol, você como diretor, e você me pediu para adaptar a peça. Então, esses encontros que a gente tem, esporádicos, porém intensos, marcaram a minha vida. E eu te quero muito bem, eu tenho um grande carinho por você e considero você um dos grandes atores do Brasil. Gente, a Adelaide é demais e, nossa, tenho muito amor por ela. E não só pelos trabalhos, assim, mas a peça que eu dirigi, eu estava em cartaz com uma peça do Woody Allen, que ela foi assistir. E aí eu convidei ela para fazer a dramaturgia da peça. Imagina, ela é uma autora renomadíssima, mas a disponibilidade dela em fazer e participar, então eu tive essa honra também de trabalhar com ela, na minha primeira direção. Então, me deu muita confiança também de ter uma dramaturgia bem construída, assim. De fato, os Maias foram um trabalho inesquecível. Fantástico. Eu tive alguns parceiros e parceiras, assim, Maria Adelaide, Gilberto Braga. Grande parceiro seu também. É, o Gilberto... Várias novelas dele, né? É, o Gilberto de 95, 94, 95, até 2007, eu fiz todos os trabalhos dele. Então, era realmente um parceiro incrível, assim, que me deu grandes personagens, grandes oportunidades, assim. Então, tem essas figuras que ajudam a gente a construir a nossa vida. E aí você ficou nacionalmente conhecido por seu trabalho na televisão, mas continuou fazendo teatro. E aí, depois da sua estreia na TV, você esteve no espetáculo Blue Jeans, com direção do Wolf Maia. Sim. Você já disse que é no teatro que você se sente mais dono da sua personagem. Eu acho que no teatro eu sou mais dono do tempo, sabe? Eu gosto de chegar duas horas antes. Tem uma coisa que eu amo fazer, que é sentar no palco e olhar a plateia vazia. Isso, pra mim, me dá um tamanho, assim, sabe? De olhar aquele espaço todo silencioso e eu deito ali. E eu respiro ali naquele vazio, sabe? Então, o tempo é teu. Porque você pode chegar uma hora antes, você pode chegar quatro horas antes, né? Você faz o seu rito. O teatro tem coisas muito curiosas, né? A sensação que eu tenho quando eu entro em cena é que, do jeito que eu bato a bola, é como se fosse um corpo no universo, assim, que a velocidade que você chuta é a velocidade que vai, assim. Não sei se você sente isso também. A energia que você começa é o jeito que a trajetória vai e você vai nesse fluxo, assim. Então, eu acho que teatro é fluxo, né? Já que estamos falando de teatro, o depoimento que temos agora é de alguém de teatro. Fala, irmão! Que bom! Que bom falar sobre você um pouco. Falar com você. Falar sobre Oeste. Me pedi pra dar um plá aí sobre Oeste, a nossa peça. Uma peça que eu guardo no coração. Uma peça de camaradagem. Um grande espetáculo de Sanchepa, que tem algumas curiosidades. Bom, primeiro que o Fábio fazia muito sucesso em uma novela chamada Rei do Gado. Ele gravava muito. E nós fizemos uma temporada grande em São Paulo e depois começamos a viajar. E seria natural até que ele falasse, olha, eu preciso de um tempo, não tá dando. Mas não. Como um grande homem de teatro que é, ele quis honrar os seus compromissos teatrais até o final. E honrou. Com muita dificuldade, muita luta, porque a peça exigia muito e a novela também exigia muito. E fomos até o fim, uma temporada linda. Ele e o Otávio, era uma luta ali entre os irmãos. E com aquela presença linda de Ed Fraser e Oswaldinho Mendes. Então, isso é uma coisa muito legal de ver como o Fábio tem essa gula pela profissão. E outra curiosidade é que, num determinado momento, o Fábio assumiu a produção junto comigo e ficou lá até o fim, batalhando. Então, tivemos entre mortos e feridos, entre prejuízos e alguns ganhos, né, Fá? Fizemos essa peça que eu muito me honro e que eu tenho muito a agradecer ao Fábio pelo trabalho artístico lindo que ele fez. Fá, eu já te agradeci várias vezes, eu acho, mas eu quero te agradecer aqui publicamente pelo seu trabalho lindo, pela sua dedicação ao teatro, pela sua dedicação à sua profissão, à nossa profissão. E que siga eu fazendo esse longo e lindo sucesso, tá? Meus olhos brusos, te amo. Até já. O Marco falava pra mim assim, cara, se você não tivesse olho azul, não sei nem o que seria. Não sei nem o que seria de você. Aí, para, Marco. É, cara, o que te salva é esse teu olho azul, hein? O Marco é meu compadre, ele é padrinho do meu filho. E o Oeste foi realmente a primeira produção que eu fiz e fizemos juntos. Ele sempre foi uma referência muito grande pra mim, de postura profissional, de relação com teatro, né? E a gente tem muitas histórias que não se pode nem contar. A desautorização dele. Bom, e aí você citou a sua estreia como diretor teatral, que foi com o Expresso do Pôr do Sol, né? Como a Maria Adelaide falou, que é um belíssimo texto norte-americano. E aí você diz que como ator você gosta de se sentir mais solto em cena, mas como diretor você é mais exigente, ou até super exigente. Então, como é que é isso? Não, porque eu acho que a minha apiração é ver o ator mesmo em cena. Então, por exemplo, geralmente eu escolho pra assistentes, atores, atrizes. Do Dias de Vinho Rosas, a Clarinha Carvalho. Ela teve a generosidade de ser minha assistente de direção, junto com a Maristane Drescht. Então, eu acho que eu fico muito, não é que eu sou exigente, assim, a gente vai fazendo as escolhas e eu tô em cena com eles. As duas peças eram peças de dois atores, as duas peças que eu dirigi, né? Então, tem essa coisa de, sabe, de ir descobrindo junto com eles ali, né? Então, eu amo dirigir. Eu amo dirigir teatro e a escolha da luz. As duas peças que eu fiz foi o Caetano Villela, que fez a luz. Maravilhoso. Então, eu chamo ele de gênio da lâmpada. O meu gênio da lâmpada. E, assim, tornar aquele ambiente mágico, assim, e sempre favorecendo os atores. Então, se eu... Nenhuma das duas peças, eu marquei os atores, sabe? Agora senta, agora levanta, agora faz isso, não sei o quê. Tipo assim, como é que vocês fariam, sabe? Isso é bom? Isso é legal? Não sei o quê. Então, é uma criação bem coletiva, assim. Então, eu não acho que eu seja exigente, assim. É uma exigência de tirar o melhor do ator, talvez. É, eu só não concordo que façam diferente do que... Do que eu falei. Só não concordo que não façam o que eu mandei. Mas eu não sou exigente. Alguém que trabalhou com você nessa peça, o Expresso do Pôr do Sol, também mandou umas palavras. Fabinho, é um grande prazer estar aqui para falar sobre o Fábio Assunção. Nossa história começou quando ele resolveu dirigir o primeiro espetáculo em teatro. Escolheu um texto denso do Cormac MacArthur, de Sunset Limit, que nós traduzimos para o Expresso do Pôr do Sol. Nos chamou, Guilherme Santana e eu, para encararmos esse projeto. E eu me abri para o Fabinho, porque se revelou um diretor extremamente sensível, muito inteligente. Só resumindo, eu ouvi, durante muitos anos, nós ouvimos, depois de ter feito o Bela Tchau, as pessoas dizendo, foi o melhor espetáculo que eu vi na minha vida. Nossa, nós ouvimos muito isso. E eu só voltei a ouvir isso quando eu fiz o Expresso do Pôr do Sol. Um senhor, no final do espetáculo, veio até mim e disse, olha, eu sou um assíduo frequentador de teatro. Eu vi muito teatro na minha vida. E essa foi a melhor peça que eu li. Só para constar, Fábio Assunção, um grande beijo. Nossa. Não, e o Cacá é um ator espetacular e o Guilherme Santana também. E os dois têm processos completamente diferentes e era a minha primeira peça. E eu tinha na cabeça que, como era a primeira, tinha que ser Arena. Eu queria começar pelo Arena. Então, eu fiz lá no Tuca Arena. E cada um com um processo diferente, né? Porque o Gui, ele é... Ele se prepara muito para a cena. E o Cacá, ele é mais intuitivo, assim. Ele é mais solto. Então, essa mistura... É incrível, assim. E foi que lindo ele falar isso, né? Que a pessoa falou para ele que foi a peça mais linda que... Incrível. Fábio, o teu rosto está estampado em dezenas de novelas. Não daria nem para a gente enumerar aqui todas elas. Mas o fato é que você fez muitos papéis, tanto de galã como de vilão. Mas tem também o teu lado cômico, o teu lado humorístico. Tapas e beijos, por exemplo. Como é que é para você interpretar papéis cômicos? Você se descobriu um ator cômico? Engraçado. Eu não me acho engraçado, assim. Eu gosto quando a obra é engraçada. Então, o Tapas e Beijos já era um texto que já vinha... Os trocadilhos, as frases trocadas. Então, aquilo já levava a gente para um estado de comédia, assim. Naturalmente. É, não é assim fazer graça em cena. Mas é a situação te levar para um lugar humano da falha. E isso é engraçado. Quando você vê a falha, quando você vê o trágico do outro numa situação sem muita consequência, você se diverte com aquilo. Eu acho que é isso que marca a nossa vida, é isso que constrói a nossa vida. Você estava mencionando, antes da gente abrir as câmeras, que você sente falta, por exemplo, de um grupo teatral, vem desse desejo do coletivo, de estar junto, criando alguma coisa e ter uma sequência. É. É porque, de certa forma, por exemplo, nas peças que eu dirigi, eu meio que mantive a mesma equipe. E na televisão, eu tive grupos recorrentes. Vira e mexe, eu estava trabalhando com atores que eu já tinha trabalhado. Então, assim, eu acho que você vai aprofundando essas relações, né? Então, era mais nesse sentido, sabe? De ter uma companhia de repertório. Isso é uma coisa que eu sempre quis ter e nunca consegui. E eu tenho uma certa inveja quando falam, tipo, pô, mas eu tenho no meu grupo, não sei quanto, a gente já montou, 80 peças e tal. Então, eu, eu, sabe? É como se eu não tivesse feito isso. Está em tempo, né? Está em tempo, claro. Maria Adelaide também comentou sobre a minissérie Dalva e Erivelto, né? Que é também, acho que um dos personagens que você considera aí uma das suas melhores interpretações. A gente preparou um quadro sobre ele. Olha só. Há muito tempo que eu procuro um casamento. O cantor e compositor Erivelto Martins teve uma infância e adolescência pobre e difícil, mas desde criança já demonstrava talento para a música. Na juventude, trabalhou como vendedor de doces, barbeiro e palhaço, mas tocava eventualmente em bares e cinemas. Mais tarde, passou a compor, em parceria com grandes nomes como Noel Rosa, Lamartine Babo e Francisco Alves. Em 1936, Erivelto se casa com Dalva de Oliveira, uma das maiores cantoras brasileiras da época, e forma com ela e Nilo Chagas o trio de ouro de grande sucesso. A vida do casal Erivelto e Dalva foi marcada por brigas e traições, acabando em separação, mas também numa disputa musical entre os dois, que resultou em canções como Errei Sim, Tudo Acabado e Caminhemos, que trouxeram ainda mais popularidade para ambos. A história desse amor para lá de complicado inspirou Maria Adelaide Amaral a escrever a minissérie Dalva e Erivelto, uma canção de amor. O casal foi brilhantemente interpretado por Adriana Esteves e Fábio Assunção. Como é que foi o teu processo, o teu mergulho nesse personagem? O fato de você ter estudado música te ajudou? Que cuidados e atenções aí você teve para construir mesmo esse personagem? Olha, a construção dele foi um desafio enorme, assim, porque ele também é de Paulo de Fontaine, então ele tinha um jeito de falar que era muito difícil de chegar naquilo. E eu conversei com o Denis, eu falei, Denis, pô, eu vou ter que chegar nesse jeito de falar, tal. E o Denis foi genial, assim. Aliás, o Denis é um outro grande parceiro de muitos trabalhos, mas o Denis falou assim, você e Adriana, façam, ela vai fazer a Dalva dela, você faz o seu Erivelto. E isso foi uma libertação maravilhosa, porque eu e a Adriana, a gente acabou vivendo esse casal, a essência estava lá, e é uma história de amor, uma história de paixão. E que depois essa história, como eles já faziam muito sucesso com o Trio de Ouro, mesmo eles já separados, eles mantiveram esse grupo, né? Porque desfazê-lo ia dar muito prejuízo, então já entrou naquele negócio. E, de fato, as composições que saíram com essa briga... Geniais. Foram geniais, assim, né? Porque a Dalva não era compositora. Então os autores da época, solidários com a Dalva, davam letras para ela cantar. E o Erivelto ia lá e... Respondia ao todo. Então era uma briga a céu aberto, assim, nas rádios, entendeu? Isso era um... Eu fico imaginando isso ali, a gente está falando de anos 30, anos 20, 30, 40. Esse trabalho foi tão especial que a gente foi para o Emmy. Eu fui indicado como ator e a Adriana foi indicado como atriz. Então foi um trabalho também que a crítica recebeu muito bem e a família ficou feliz. Deu tudo certo. Vamos ver mais um depoimento? Vamos. Eu já não me conheço mais, não sou o mesmo que era anos atrás. Grande, Fábio Assunção. Imenso prazer ter dado vida ao cantor Nilo Chagas, enquanto Fábio Assunção brilhava como Erivelto Martins. E juntos nós formamos a emblemática dupla Preto e Branco. Vale ressaltar que o nome dessa dupla certamente seria cancelada nos dias de hoje. Logo em seguida, ingressou pra esta dupla, ingressou nada menos do que Adriana Esteves, que completou esse trio, formando o Trio de Ouro. Ver o Fábio Assunção imergir no papel de Erivelto Martins foi como testemunhar a própria história tomando forma. A sua interpretação trouxe à vida não apenas um personagem, mas também o retrato de uma época. E hoje nós estamos aqui pra aplaudir, pra agradecer este talento fenomenal que é Fábio Assunção e todo o seu repertório artístico, todo o poder da sua interpretação. E que juntos formamos sim, meu querido, um time. Conte com a gente sempre. É só ligar. Você sabe os canais dos seus amigos. Você sempre criou laços. Sempre foi uma pessoa muito atenta aos seus familiares e aos seus amigos. E nesse momento, eu só posso aplaudir a você. Muito obrigado, querido. Sucesso e saúde sempre. O Maurício realmente é fantástico, assim. A gente... É o que ele falou, eles eram uma dupla e depois entrou a Dalva e virou o Trio de Ouro. Inclusive, nessa cena, a última que passou, foi quando eles foram numa rádio e que... Eu não lembro quem batizou, mas falavam, pô, vocês são um Trio de Ouro. E aí virou o Trio de Ouro. É, foi uma bateção de bola ali. Foi incrível. A gente gravou muito em Petrópolis. Foi muito bom. Vamos falar de cinema? Vamos. Você começou com cinema, você já tinha dez anos de carreira. Por que demorou tanto? É, é uma boa pergunta. Porque eu tinha uma coisa... Por que não me chamam para fazer cinema? É. Por que não me chamam? Por que não me chamam? Então, eu acho que o cinema, ele... Não sei, cada um tem sua trajetória, assim. Mas o cinema, para mim, aconteceu comigo já bufando. Cadê o cinema? Aí eu acho que o cinema me ouviu e falou, tá bom. Entendeu? Porque é muito tempo que eu já queria fazer. Eu fiz um média-metragem, que eu acho que eu já trabalhava profissionalmente há uns cinco anos, assim. Foi o Bill, A Vida Não Tem Retake, do Paulo Raume. Há quem diga também que o difícil é você ser convidado para o primeiro filme. Que a partir do primeiro, as pessoas começam a te chamar. Ah, ele fez o filme e tal. E começam a chamar para outros filmes, né? Quer dizer, tem uma turma também, né? Tem um... É. É, me falavam... Eu falava, por que que eu não me chamo? É. Aí falavam, se não, quando te chamarem, você vai começar a fazer... É. Aí eu falei, ou não, né? Ou não. Eu vou fazer só um. Tipo, valeu. Você falou do Paulo Raume? Olha ele aí. Eu conheci o Fábio em 1995, quando eu realizei meu primeiro curta profissional chamado Bill, A Vida Real Não Tem Retake. E eu convidei o Fábio para fazer o personagem do Caíque, que era um produtor de cinema, um publicitário inescrupuloso, preconceituoso, meio racista, meio misógino. Ou seja, um cara bastante desagradável, mas que era mesmo tempo engraçado e que tinha um carisma incrível. E o Fábio, quando eu leio o roteiro, eu acho que ele ficou um pouco assustado, porque ele vinha da sua carreira, né? Fazendo personagens positivos, mocinhos, galãs de novela, e aquele personagem era totalmente diferente daquilo que ele já tinha feito. E era justamente isso que eu queria, uma coisa surpreendente. E a insegurança, o receio, o fato do ST desapareceu no primeiro momento que ele foi lá gravado. E a câmera, ele foi um cheio de show, né? Foi um negócio maravilhoso. Décadas depois, nós vamos nos encontrar novamente na Totalmente Demais. Agora já estávamos escrevendo novela para a Globo. E aí a gente teve a sorte e o prazer de ter o Fábio escalado para fazer o Arthur. Com o Arthur, da mesma forma que o Kaique do Bill, do curta-metragem, ele tinha algumas características negativas e desagradáveis, dentre apedantes, aristocráticos, detidos, mas o Fábio transformou ele num ser humano tão agradável, tão envolvente, tão apaixonante, que conquistou imediatamente o público. Tanto que metade das pessoas torciam para que o Arthur, o personagem que o Fábio fazia, ficasse com a Elisa, personagem da Marina Rui Barbosa, no final da novela. Admiro muito o trabalho dele, a sensibilidade dele, o talento, o companheirismo, a entrega. E eu só tenho coisas boas a falar do Fábio. Você escapou de uma boa, né? Como é que é mesmo teu nome? Elisa. Ele só te chama para fazer as pessoas desagravadas. Foi descrevendo o filme, né? É um inescrupuloso... Conceituoso. É. Mas ele foi meu padrinho no cinema, assim. Foi a primeira pessoa que me convidou para o cinema. Eu só tenho gratidão, assim, porque... O convite do Pepe abriu esse caminho que você falou, né? O encontro com a Zezé, enfim... Isso daí a gente vai vendo, né? Como as coisas vão acontecendo, né? Como as portas vão se abrindo. E é sempre importante a gente ter muita gratidão e muita conexão com as pessoas que abrem essas portas. Exatamente. Verdade. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta, então, para falar de mais trabalhos e futuros projetos. Pode ser? Vamos lá. Voltamos já com o Fábio Assunção. Estamos de volta, hoje, conversando com ator, diretor, produtor, teatral, Fábio Assunção. No ano 2000, você sempre no elenco de quem tem medo de Virginia Woolf, com o Marco Nanini, Marieta Severo, Silvia Buarque. Mas, depois disso, você ficou 11 anos afastado do palco. Para um cara que gosta tanto do palco, por que esse afastamento tão longo? Não sei. Acho que ali foi um momento de muita produtividade. Porque quando eu fiz o Quem Tem Medivir na Woolf, foi no mesmo ano que eu fiz o Bellini e a Esfinge e o mesmo ano que eu fiz os Maias. Então, eu também, assim, 2000 foi um ano incrível. Mas, de fato, eu saí desse ano bem, assim, sem noite de descanso, sem... Então, eu acho que eu diminuí um pouco o ritmo. Mas nada em relação a... Não quero fazer teatro agora. Acho que pelas circunstâncias... Nenhum problema com o teatro. Não, nenhum problema com o teatro. Acho que pelas circunstâncias mesmo. Fábio, você fez uma mudança radical na sua vida para superar aí um problema com dependência química. Que mudanças foram essas? Foram mudanças radicais mesmo? Olha, eu acho que a principal coisa que eu tiro disso é da gente entender que a gente tem os nossos limites e que a gente ultrapassa os nossos limites. A gente não é uma coisa programada, coisas que acontecem na nossa vida. A gente não tem como administrar tudo, né? Eu acho que ninguém é herói. Então, são coisas que a gente aprende, assim. E eu acho que encontrar os meus limites, né? No momento de... De muita produtividade, de... Eu acho que isso me trouxe um grau de humanidade muito bacana. De entender também uma coisa que eu não tinha olhos ainda, mas entender o sofrimento do outro. Então, foi através dos meus processos que eu comecei a também olhar, né? Para as questões que os outros viviam como uma... Com respeito. Aí foi isso. Acho que a mudança que me trouxe foi esse olhar para o outro. Agora, dentre as mudanças que você provocou na sua vida... Vida, muda com exercícios físicos, alimentação. E tem um aspecto também que é a espiritualidade. Você foi buscar uma espiritualidade que você não tinha antes. Do ifismo. Você poderia dizer para a gente... Pouca gente conhece o ifismo. Assim, resumidamente, o que é essa religião, filosofia? Não, o ifá, ele veio da cultura yorubá. Ela tem uma similaridade com o candomblé. Então, você tem as orixás, você tem o oráculo, né? Você tem o jogo. Quando veio a pandemia, é que ali eu acho que foi um divisor de águas. Porque talvez eu tivesse ido para um lugar muito obscuro. Porque foram dois anos, inclusive, que aumentou demais o consumo de álcool, de droga, de tudo. E... Alguém te conduziu ao ifismo? Não, eu tinha uma pessoa que trabalhava em casa que falou, pô, queria te apresentar o ifá e tal, não sei o quê. Isso foi em janeiro, fevereiro de 2020. E aí eu fui, em fevereiro, fui conhecer. E... E já meio que mergulhei ali. E aí, quando veio a pandemia, eu... Aí eu tive meu processo de iniciação. E continua? Sim. Sim. Está guardado aqui em mim, né? Correto. Bom, aos 52 anos de idade, você resolveu voltar aos bancos escolares e estar cursando ciências sociais na PUC. Por que essa decisão e por que ciências sociais? Olha, eu... Eu passei a vida querendo estudar, assim. Mas era impossível, porque... Cada hora trabalhando num lugar e num projeto novo, eu falei, cara, eu não vou conseguir nunca levar uma faculdade, assim. É... Mas aí, eu não sei, eu prestei filosofia para a USP. E... E eu passei na primeira fase, na segunda eu não passei. Mas aí, o ano passado, eu falei, cara, eu não vou desistir, não. Vou prestar de novo e prestei a PUC. E... Só que aí eu já mudei, porque a filosofia... Eu acho que me conectaria com pensadores... Eu acho que conversa, de alguma forma, você estudar sociologia, por exemplo, e ter uma vida de teatro, de ter a vida que a gente tem. É. De estar ao tempo em contato com as pessoas. Você precisa entender que mundo é esse. É... Como que as pessoas se organizam e por que a gente vive assim. Então, não sei. Foi por aí. E é difícil. É... Não é fácil a faculdade, porque tem uma demanda de trabalhos. E... Eu tinha esquecido. Mas... Agora, por exemplo, eu acabei uma semana de provas e, tipo, vários trabalhos, assim. Em lição de casa, né? É. É muita coisa, né? Não, e a minha filha, de 12 anos, fala que quer ver suas notas. Ah, que ótimo! Quero ver suas notas. Ah, genial. É, eu não fui muito bem, né? Agora, apesar do tempo dedicado aos estudos, os trabalhos a serem feitos e tal, você continua trabalhando muito na televisão, no cinema, no teatro e tal. Recentemente, você terminou como protagonista da série Fim. Uhum. E também na novela Todas as Flores. Uma parceira sua, nesse trabalho, mandou uma mensagem. Bom, eu conheci o Fábio em Onde Está Meu Coração, pessoalmente. Mas conheço ele a vida toda, de seguir os trabalhos, de ver a maneira como ele se entrega para cada personagem. Os Maias é uma memória inesquecível para mim, de atuação. Assim como o Rei do Gado também. E poder trabalhar com ele foi, assim, um mergulho profundo no amor. Porque o Fábio trabalha através do afeto, com muita espiritualidade, com muita devoção ao nosso ofício. Uma pessoa que colocou na mesa tudo o que ele tinha a serviço e tem, né? Daquele projeto na época. E a gente fez grandes cenas, cenas que foram inesquecíveis para a gente. Ele conheceu a minha família, que ia no set. A gente conversou, o Fábio me levou em lugares que foram cruciais para mim. Fazendo laboratório, me contou a intimidade dele. E nós fomos amigos. E depois, esse reencontro em Todas as Flores foi mais leve, né? Apesar de ser uma novela muito pesada, mas a gente ria muito gravando e fazendo piadas. Então, eu vou fazer uma delas, que ele não gosta muito, que é chamar ele de Tio Beto. Nós temos quase a mesma idade. É, mas é uma brincadeira. E é um amigo para a vida, que eu quero caminhar sempre perto. Que tem uma consciência política, um entendimento de país. É um amor pelo Brasil, né? Uma tentativa de fazer as coisas melhorarem. Um ser humano incrível. É uma sorte conhecer o Fábio e faz a nossa vida melhor. Beijo imenso para você. Fiquei emocionado aqui. A Letícia é uma... Uma atriz extraordinária, né? Todas as Flores... E a gente tinha essa coisa de brincar em cena. Então, a gente fazia dois canalhas ali, mas tinha uma brincadeira. No Onde Está Meu Coração, que foi um trabalho genial que ela fez. Ela me procurou e falou, cara, vamos conversar. E ela foi em casa, a gente ficou, sei lá, cinco, seis horas trocando ideia. E a gente já ficou amigo ali, tipo, fui falando, tal, não sei o que. Porque levei ela para conhecer o A.A. E que foi um dia que eu levei meu filho também para conhecer. Para conhecer. E levei um amigo também. Que estava querendo, estava precisando ir. Então, foi maravilhoso, assim. Porque quando eu cheguei no A.A., me chamaram para eu falar. Então, eu comecei a falar para o meu filho. De uma maneira diferente das nossas conversas. E a maneira como a Letícia entrou na série, ela se jogou de tal forma, assim, que dá até aflição, assim. Então, assim, foi um trabalho, assim, realmente que ela falou de afeto, tudo. A gente construiu isso. E isso está ali presente. E eu quero trabalhar sempre com a Letícia. Muito bom. Muito bom, tio Beto. Não, não. Não, não. Isso daí é o seguinte. Isso daí, um dia, um dia ela entra em cena. Eu chamava o Humberto, né? Aí ela manda assim, tá bom, tio Beto. O cara me pegou de surpresa. Tio Beto. Acabou a cena, eu falei, tio Beto. Porque era de um cinismo, assim. E aí a gente ficou com essa brincadeira. Fábio, muito obrigado. Foi uma conversa muito agradável. Você engrandeceu esse programa. Obrigado. Obrigada pela presença. Foi realmente uma alegria te receber aqui. Obrigada. Agradeço muito as pessoas que vocês trouxeram aqui. São grandes amores, pessoas marcantes. E obrigado pelo convite. Não, e eu queria me despedir. Eu estava vindo para cá, eu tive um insight de uma música. E que me deu vontade de ler a letra dela. Por favor. Aquela câmera ali é toda a sua. Um dia, ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto, pra seu grande espanto, convidou-a pra rodar. Então ela se fez bonita, como há muito tempo não queria ousar. Com seu vestido decotado, cheirando aguardado, de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços, como há muito tempo não se usava dar. E cheios de ternura e graça, foram para a praça e começaram a se abraçar. Ali, dançaram tanta dança, que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade, que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais. Que o mundo compreendeu, e o dia amanheceu em paz. Malfinha, Chico Buarque. Chico Buarque. Malfinha, Chico Buarque. Malfinha, Chico Buarque. Malfinha, Chico Buarque.